Criminosos de uma facção, segundo a polícia, ligada a essa facção, ligada ao Comando Vermelho, foram presos na capital mineira. Um dos detidos é apontado como o terceiro de uma facção de Teóflotone, é o que afirma a polícia. O Fantoni Pesce está chegando com informações repercutindo as questões do crime organizado. A prisão foi em Belo Horizonte, mas tem a ver com a nossa região aqui, né Fantoni? Bom dia pra você, meu amigo, a informação. Bom dia, Nego Medes, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nego Medes, para ser mais preciso, a prisão desses dois suspeitos de movimento como organização criminosa no estado de Minas Gerais, especificamente aqui em Teóflotone, Belo Horizonte, essa conexão BH-Teóflotone, aconteceu ontem num bairro da cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os dois suspeitos, um de 24 e um de 18 anos, estavam em uma casa onde a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão. Essa ordem judicial foi expedida em Teóflotone e repassada às equipes Rotam, que foram até o local, cercaram o imóvel, identificaram os dois suspeitos. Um deles, um desses suspeitos, é considerado o 03 de uma organização criminosa no estado de Minas Gerais, especificamente aqui em Teóflotone. E olha aí, Nego Medes, a quantidade de substância semelhante a entorpecente. Esse aí é o Samuel Soares Miranda, de 24 anos, conhecido como Poninha. E o Poninha, ele é o considerado 03 do tráfico e estava com todo esse material na casa onde a polícia cumpriu a ordem de busca e apreensão. São embalagens semelhantes, embalagens com substâncias semelhantes a cocaína, porções de substâncias semelhantes a maconha, mais uma pistola. E no momento do cumprimento, ele até que tentou reagir, mas logo foi contido, levado para a delegacia. E, Nego Medes, existe uma série de circunstâncias que envolvem o Poninha e a pessoa que estava com ele, o Carlos Henrique Soares dos Santos, de 18 anos, conhecido como 2K. E nós estamos produzindo uma matéria para logo mais no MG Record, Gonçalo Bernardo. Nós trazemos mais detalhes a respeito da prisão. E essa prisão desses dois cidadãos de Income foi muito comemorada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar aqui em Teóflotone, na manhã de hoje. É importante porque mostra, inclusive daqui a pouco vai ter uma matéria onde o delegado regional, o doutor Amaury Albuquerque, que ele falava, ele gravou com a gente ontem a respeito disso. Com o aperto, com a incrementação das ações de segurança pública aqui em Teóflotone, esses infratores tentam migrar para outras cidades, como, por exemplo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro. E tem outras circunstâncias que nós vamos mostrar nessa matéria logo mais com o Saulo Bernardo, do MG Record. Income, mas muito importante a prisão desse cidadão para a segurança pública em Teóflotone, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Income Edis. A polícia tem por hábito, né, Fantônio, fazer aquele organograma, né, colocando lá por categoria de importância as pessoas que estão pertencendo, né, na avaliação da polícia a uma facção, como chamada assim, né, um crime organizado, ao bando ou quadrilha. E aí coloca aquela hierarquia, né, aquele organograma mostrando a importância. Nesse caso aí a polícia afirma que esse, então, preso na capital mineira seria o terceiro dessa facção atuando em Teóflotone. Tá aí, vamos logo mais acompanhar a reportagem completa com o Saulo Bernardo no MG Record e você continue atento, né, Fantônio? Porque recentemente temos falado aqui de muitas ocorrências relacionadas à violência em Teóflotone e as for seguranças de certo modo. Tá dando aí na medida do possível a resposta, né, colocando... Ah, mas você quer que todo mundo seja preso? Não, a ideia não é essa. É que não pode praticar o mal, né, a sociedade quer viver livre, ir e vir sem nenhum problema, daqui a pouco começa morte aqui, mata ali, mata colar, vingança daqui, vingança de lá, domínio de território. Então, o Estado tem que intervir. É, e a gente tá aqui pra falar em nome da sociedade, né, essa que é a ideia aqui do jornalismo. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui no Balanço Geral, logo mais com o Saulo Bernardo, tá feito a chamada aí pra reportagem completa. Fantônio Pesso e Vitor Cui.